Tô começando a abusar, né? Sabe, porque como diz o Livro Sagrado, a gente... Deixa pra lá. Foi você que escreveu o Livro Sagrado. Lerraram? Por favor, Lada, não fica sangrada. Por que que eu ficaria sangrada? Se você precisa ir embora, vai embora. Eu tenho, Gui. Estamos esperando em Kiev, minha mãe de manhã. Você já me disse isso. Então adeus. Mas vão acontecer grandes mudanças no nosso país. Mudanças enormes. Mas elas não podem acontecer sem a juventude. Judeus, não judeus. Muita gente detesta o que tá acontecendo aqui, você não entende? Eu entendo, Lada. Você quer ir embora? Então adeus. Olha, seu pai e os outros acham que o que aconteceu aqui no casamento de Zayda foi uma pancada de chuva e acabou. Depois vai ficar tudo bem, irmão. Mas não vai. Coisas terríveis estão acontecendo. Massacre, violência. A doença inteira estão ficando ensinada. Eu tenho trabalho. Trabalho mais importante que um homem pode fazer. Então adeus, Pert. Antes, Gia, tem uma coisa que eu queria discutir com você? É? Uma questão política? Que questão? Uma questão do casamento. Que casamento? Uma questão política? No sentido teórico, sim. A relação entre o homem e uma mulher, conhecida como casamento, se baseia em crianças mútuas, em atitude comum, em uma filosofia da sociedade. E com afeto. Com afeto. E essa relação se baseia em muitas outras coisas também, comunidade, solidariedade. E com o homem. Isso. Eu particularmente sou a favor do casamento, entende? Entendo. Eu acho que de uma maneira muito confusa, você está me pedindo em casamento. Você tirou o trabalho e voltou. Eu estava torcendo e sim. Então eu suponho que você aceita? Aham. E a gente pode solteirar noivos? Aham. Mesmo que eu esteja indo embora? Aham. Estou feliz, mamãe. Estou muito feliz. Eu também, Ed. Isso é um problema? Eu sempre acreditei que eu era tão feliz e tinha tudo pra ser. Você, a vida só me deu e nada mais eu quis. Mas hoje eu tenho você, você. Prova que eu não sabia que muito mais cabe em mim. E agora você chega e a vida revela que o mundo é muito maior. Eu nem sonhava que viria alguém sanar minhas dúvidas e se mais além. Eu, na sombra, nem sonhei com esse amor. Nós, sem certeza, sobre o que virá. Eu, com você, toda a parte é nosso lugar. O que nossa não será? Música, amor. Música, amor. Música, amor. Música, amor. A gente vai sininho, desculpa. Você tem que sair da aldeia. Mas que pena, velho. Quando? Já. Você vai fazer muita falta. Mas você também pode me deixar de parabéns. Parabéns pelo quê? Nós ficamos noidos. Vocês ficaram o quê? Isso, papai. Estamos noidos. Não, não, não. Não estão, não, tá? Não. Eu sei que você gosta dele e que você gosta dela. Só que você tá indo embora. E você tá ficando aqui. Portanto, a minha resposta é não. Por favor, papai. Você não tá indo embora. Não, eu tô entendendo muito bem. Eu dei a minha permissão pro Motto e pra Zaito casarem, pai. Então você também acha que tem o direito? Beth, eu gosto de você. De verdade, você é um bom rapaz. Só que você está indo embora. Portanto, tem uma boa viagem. E a minha resposta continua sendo não. Não. Aptefe. Nós não estamos pedindo a sua permissão. Apenas a sua benção. Nós vamos nos tratar. Você não tá pedindo a minha permissão. Mas a gente quer a sua benção, papai. Veja você. O homem vem e me avisa que vai casar com a minha filha. Ele não pede. Só avisa. O que você sente por ela? Assim que eu puder, eu vou mandar buscar ela e vou casar com ela. Eu amo a sua filha. Ele ama. Amor. É a moda nova agora. Por um lado, eles estão vendo tudo sem casamento inteira, sem espada. Mas por outro lado, Adão e Eva também nunca tiveram uma casamento inteira. Ou melhor, tiveram. Parece que eles estão usando a mesma. E vão passar sobre mim, mas essa que é o absurdo. E querem bênção pra quê? Lunáticos. Eu vou trancá-la no quarto. Não posso, mas devo. Mas olha só, vou por ele. Tradição. Muito bem, criança. Vocês têm a minha bênção. Ai, Deus. Obrigada, papai. Você não sabe como eu tô feliz. É. Agora o que eu vou dizer pra sua mãe? Um outro sonho, né? Você pode dizer quando eu penso que ela tinha um ritmo. Tá. Depois você... Beth, não pode deixar que com a minha mulher eu me interro, tá bom? Olha aí. Com a gorda eu falo, tá? Fala daquela daí. Se ela me contestar, ah, mas ela vai ver. Oi, gorda. É, bom. Tava aqui falando com a Rota e eu com o Patrick. Aham. Eles parecem gostar muito do outro. Aham. Bom, sendo assim, é... Eu decidi dar a minha permissão, a minha bênção, pra eles casarem. Agora eu tenho que entrar. O quê? Assim? Sem mais nem menos? Sem nem me perguntar? Ah, nem perguntar pra você por quê. Eu sou o pai. Ah, e ele é quem? Um pobretão. Ele não tem nada. Absolutamente nada. Na gorda... Eu ouvi dizer que ele tem um tio rico. Que isso. Goulda. Você me ama. Como assim? Você me ama. Se eu te amo. Nossas filhas se casando na cidade em confusão. Pra você é demais. Vai deitar, come um pão. Quem sabe é só uma gripe. Goulda. Você me ama. Ou então? Eu sou, mas... Você me ama. Se eu te amo. São ônus lavando o copichão. Cozinhei, costurei. Eu te dei filhos, por favor. Que conversa essa agora? Que história essa de amor? Goulda. No nosso casamento foi que eu te conheci. Eu tremi. Eu girei. Eu nervoso. Eu não sei. Nossos pais nos prometeram que o amor ia aos poucos. Então agora... Goulda. Você me ama. Ai meu Deus. Responde, mulher. Você me ama. Se eu te amo. São ônus te ouvindo me chamar. Pra beijar, reclamar. Vamos de entrada ao lado teu. Que há por maior que o meu. Então ama. Vou fazer o quê? Pois eu só faço amar você. É tanto tempo já, mas mesmo assim, é tão doce saber. Eu só tenho que ser. E não sei. Não sei. Deixa eu ver quem tem. Não sei. Se eu não me ensuei. E não é a primeira vez que eu me ajudou juntos não. Você me amava com fiestas. Não ia inventar o lixo! Não tem problema hoje. A carteira disse que a senhora é uma carta daquela semana pobre. Ah, maravilha. Eu vou lá buscar. Eu não preciso. Ah, que bom. Ela vai adorar. Ela tá no estrelão por isso. É. Mas é daquele predilite dela do pesca. Mas você tá aberta. Ah, veio aberta! Papai, você não precisa esperar por aí. Vai chegar atrasado com suas preguiças. Só mais uns minutinhos, tá? Esse Betano não cria que é muito grande, esse seu herói? Preso! E condenado! Ele tá longe, papai. Muito longe. Um campo de prisioneiros nesse bem. Ele pediu pra você largar o seu pai e a sua mãe aqui. E se encontrar com ele lá naquele deserto gelado. Não, papai. Ele não me pediu pra ele. Eu quero ir. Eu não quero que ele fique sozinho. Eu quero ajudar no trabalho dele. É o trabalho mais importante que o homem pode fazer, papai. De vez que eu faço por, não sei venha. Eu quero ir. Eu quero,ster, belas. De onde fui eu, eu quero sempre a mais feliz aqui Como eu sou, quem eu sou Dentro dos olhos de um amor eu venho aqui no meu lugar Quem jamais ao olhar pra mim me veria ao lado de alguém Eis então que alguém surgiu e de amor me confundiu Ai, como doi, sentado em mim, meu lugar, meu amor Vejo essa noite, venha em si, onde eu morro Meu coração que me consangou, disparou, disparou Nem pensar que ela não ficou junto com seu lugar Diz, foi por amor, amor Quem é que vai celebrar esse casamento lá naquele deserto gelado? Eu te prometo, papai Não ia acontecer o jeito certo Ah, claro Com certeza aprenderam um ou dois rabinos também Eu sempre gostei muito dele Ele é um bom homem Diga isso pra ele, tá? Papai, só Deus sabe quando eu vou te ver de novo Não disse a questão de morder Vê se cuida dela lá naquele deserto gelado, tá? E faz-a usar o casaco Matheus, 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 parabéns, meu filho Muito obrigado, muito obrigado Matheus, Matheus, você conseguiu uma máquina de costura usada? Consegui Ela é linda E de agora em diante as minhas roupas serão perfeitas Feitas na nova máquina de costura Um rabino, rabino Rabino, tem bênção pra máquina de costura? Claro, tem bênção pra tudo Ouro, ator, ação, abençoa Máquina de costura, amém Amém, Matheus, eu posso E o teu filho, o meu nome dele está ótimo, minha mãe Boa tarde Boa tarde, professor Eu vim buscar a camisa, tá? Feita na nova máquina de costura? É, eu estou vendo, parabéns Obrigado Boa tarde Como é que ela funciona? Ah, olha só Vamos ver Rafa, você falou com seu pai? Eu quero, Fieca Mas eu tenho que tomar medo Rafa, me deixa tentar Não, eu só quero as coisas, você Me deixa tentar Não, eu falo com ele Eu também não falo Se você me dá mais chances de falar com ele Eu preciso ver se tem plástico Boa tarde Boa tarde Meus respeitos Meus respeitos Por que que você estava conversando? Nada demais, papai Eu só estou conversando mesmo Então, papai Eu e o Cia Temos três anos ao tempo Eu sei Eu prefiro que vocês manterem essa amizade à distância Você não deve esquecer quem você é E que tipo de homem ele é Eu tenho nome, papai Todas as criaturas da Terra Terra Não acontece que ele não é uma criatura Já tem homem Quem disse que não é? Ele só é um tipo diferente de homem Como diz o livro sagrado Cada um procurará a sua própria espécie O que traduzido significa que um peixe pode amar um pássaro Só que onde é que eles vão construir um lar? Papai, o mundo está mudando Não Algumas coisas nunca mudam e jamais mudarão pra nós Nós não pensamos assim Nós? Se é que eu Não, papai A gente quer se casar Casar? Você perdeu completamente o juízo Você não sabe o que significa Casar fora da sua fé Mas, papai Não, mas, papai, não Chega Eu não quero mais você falando desse assunto Nunca mais você vai tocar o nome dele Entendeu? Sim, papai Entendi Pode ir Deusinho do meu coração Quanto tempo mais esse meu cavalo vai ficar reclamando da pátria? Parecia Eu posso andar com duas Porque ele não pode andar com três Mas eu sei que ele tem os mesmos direitos que eu É uma das suas criaturas Tem o direito de comer O direito de ficar doente O direito de trabalhar O que foi? É a Rafa Ela saiu de casa de manhã FIETICA FIETICA Eu procurei por toda parte Eu fui até no padre Ele me disse que eles Que eles se casaram Casaram? Vai pra casa, Golda A gente tem outras crianças em casa Pra casa, Golda A gente tem o que fazer A Rafa morreu pra nós Vai pra casa Papai Eu quero falar com você Por favor, pai Para Pelo menos me escuta Papai, imploro que vocês nos aceitam Se aceitar vocês? Como é que eu posso aceitar vocês? Como é que eu posso negar tudo pra mim? De outro lado, como é que eu posso virar as costas pra minha própria filha? De outro lado, como é que eu vou virar as costas do meu povo? Pra minha fé? Se eu me pegar tanto, eu quero De outro lado Não tem outro lado Papai Não, Rafa, não tem outro lado Papai Chega, Rafa, chega Papai, papai Põe, põe Põe, põe, põe Põe, põe Põe, põe Põe, põe 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 Ele tem rumores na aldeia Você precisa pra vender a sua casa com a mobília toda Eu não sei porquê Quanto tempo vai cumprir essa ordem? Eu não tenho nada a ter com isso Deve Você não entende? A gente entende E se a gente se recusar sair? Sairão à força A gente vai resistir Vamos ficar nas nossas casas Não vamos sair A terra é nossa Nós vamos lutar Contra o nosso exército Eu não aconselharia Eu tenho um conselho pra tirar Saia da minha terra Esta aqui ainda é a minha casa, a minha terra SAIA DA MINHA TERRA VOCÊS TEM TRÊS DIAS Depois de uma vida inteira Aparece um pedaço de papel E a gente tem que ir embora Vamos nos juntar o pessoal de Solodin Talvez eles tenham um plano